Geração Moraes Cívica é aquela pessoa que, lá se ali entre 60 e 70, início dos 80, pagou Moraes Cívica quando estudou, ralou, estudou em escola pública, passou necessidade, usou roupa dos outros doada, usava conga, quixuta e bamba, botava preguinho na Havaiana quando torava para poder continuar usando. Usava os livros do ano passado? Os livros do ano passado apagava, comprava o livro do professor e cobria, né? É, encapava o livro, pegava transporte escolar ruim, conseguiu vencer, conseguiu se estabelecer na classe média, conseguiu ganhar bem e quando fez um retrospecto da própria vida, teve uma ideia infeliz. Meus filhos não vão passar por isso. E esquecendo que foi exatamente porque passou por isso que se tornou quem se tornou. E com isso não se quer dizer que se você pode comprar roupa para o seu filho, que você vai pegar roupa dos outros, mas é que nós saímos das muitas dificuldades que nos forçaram a crescer para as muitas facilidades que destroem as pessoas. Eu sinceramente te digo, eu estava conversando com minha esposa um dia desse, recentemente. Eu disse para ela, eu agradeço muito a Deus eu ter nascido em uma família que era de classe média baixa. Porque se eu nascesse em uma família com Netflix, internet, banda larga, TV por assinatura, shopping, videogame, Xbox, não sei o que, sem gostar de te dar como eu gosto, não tinha dado certo, não. Então assim, as facilidades que a classe média dá, e isso não é só para a classe média não, porque tem pessoas que não têm muita condição financeira, mas mimam os filhos. Porque mimado, o conceito de mimado na minha infância era assim, de filhos de rico. Hoje mimado é qualquer pessoa que cria o filho com padrão de vida acima do real, e que dá tudo e não oferece dificuldade. No sentido de entender que essas dificuldades, elas fogem ao caráter, e desenvolvem uma coisa que virou modismo, mas que é uma verdade, a resiliência, que é a capacidade que o meu psiquismo tem de suportar a frustração, acabar o namoro, perder uma prova, não conseguir meus objetivos, sem pensar em me matar por causa disso. Entende? Em vez de pensar em me matar porque não conseguiu o que eu queria, eu penso em fazer tudo de novo até dar certo. Então o que aconteceu com essa geração moral e cívica? Se esforçou, ralou, venceu, e depois não quis que o filho passasse por nada disso. Aí foi para o extremo oposto. Também tinha uma educação mais rígida dos pais, e os pais eram mais distantes dos filhos, e eles pensavam, não, mas eu quero ter uma relação mais democrática com o meu filho. Aí tiveram outra ideia infantil, eu vou ser amigo dos meus filhos. E esse é um conceito errado? É, porque veja só, uma coisa é eu ter uma relação mais próxima com os meus filhos do que os meus pais tiveram comigo, e ter uma relação mais amistosa. Outra coisa, eu saio da minha posição exclusiva de pai e de mãe para ir para uma posição comum de amiguinho. Porque no momento que eu faço isso na criança, eu deixo meu papel e minha hierarquia, que é fundamental para a formatação do caráter e do ego da criança, e vou tratá-la como igual. E aí você vê pai e mãe se trocando com menino, brigando como se fosse menino, não ficando no seu lugar. Então é preciso que você esteja na sua ordem para que a criança também estabeleça a ordem dela. Ela precisa olhar para você e sentir confiança, precisa sentir autoridade, ela precisa saber que você ordena o lar, os cuidadores, os pais ordenam o lar, porque um dia ela vai fazer isso no dela. Você sabe o que acontecia quando a gente queria ver uma TV e o pai estava na sala? A programação era de quem? Dele. Do pai. O que a gente fazia na adolescência quando começa a revolta? Nada não, eu caso e vou ter minha casa. Que bom, né? Graças a Deus. Casou e saiu. A pessoa independente, seu controle, né? Então, o que é que acontece? Hoje em dia você chega numa... Já aconteceu, chega na casa de um casal de amigos, você chega na sala, a sala está tomada de brinquedo, nada contra isso. A criança está vendo TV, geralmente um desenho dela repetidamente, né? E você chega, ela não olha para você, os pais não obrigam ela a lhe cumprimentar, ou então fala assim, olha quem chegou, diga oi para o tio. A criança não ignora, aí o pai dá uma risadinha e diz, hehehe, está concentrado no desenho, isso é mal educação. Chegou uma visita, ela tem que, oi, como é que você está? E aí, tem quatro adultos na sala, é a hora da criança entender que os adultos precisam conversar, entendeu? E ela se retirar. E ela se retirar, ou então ela ficar junto, brincar junto, mas ela não, não, ela continua monopolisando o ambiente, a televisão bem alta com o desenho, você tentando conversar, a criança no centro de tudo isso, ela acha que todo mundo vai tratar ela assim, que no emprego vai ser assim, que quando casar com outra pessoa vai ser assim, ela chega altamente agrossando que nos ambientes, monopolisando, monopolisando 90% das demissões, não é por incompetência técnica de fazer tarefa. Comportamento. É comportamento, incapacidade de estar em grupo. E aí, eu vou te ver. eu vou te ver.